Está pensando em imóveis planejados? Vai reformar a sua casa? Pensa no seguinte, você pode pagar à vista, mas não tudo antecipado. Pagar à vista significa no ato da entrega. Pagar antecipado é antes da entrega. É bom deixar isso claro, porque as pessoas às vezes são vítimas de golpe. E pagam antecipadamente, com toda a boa fé do mundo, e acabam perdendo o seu dinheiro. Olha a situação que a Renata está vivendo. Oi, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você está aí com um monte de documento aqui nas mãos e com um grande problema. Renata, ela veio do interior para São Paulo, para a capital. E montando o seu apartamento, certo? Sim. Montando o apartamento. Contratou duas arquitetas para fazer tudo. Para que ela não se preocupasse com nada. Afinal de contas, ela trabalha, o marido dela trabalha. Então, ela queria ter tranquilidade na contratação de todos os atores, ou seja, de todos os prestadores de serviços que iam atuar na reforma toda, nos móveis planejados. E não é pouca coisa, não. Você fez quatro dos seus filhos? O apartamento inteiro, praticamente. Foi uma obra que durou um ano. Era para durar quatro meses, inicialmente. Mas você fez? Cozinha, os banheiros. Quantos banheiros? Três banheiros, três suítes, um lavabo, quarto do meu filho, da minha filha, escritório do meu marido, meu escritório, closet, varanda, sala, cozinha e lavanderia. Duzentos e... Duzentos e sete mil. Duzentos e vinte e sete mil. Mais uma extra de dois, né? Mas a gente está falando de duzentos e vinte e sete mil reais só de móveis planejados. A gente não está falando do resto da obra. De uma forma ou de outra, ela contratou essa empresa aqui, a EL, né? Duas arquitetas com a obrigação de acompanhar o projeto e de acompanhar a administração da obra. Pode ver aqui no contrato. Acompanhar a administração da obra. Bom, Renata conhecia um marcineiro lá do interior de São Paulo, da região lá de Registro, né? Da Vale do Ribeira. Queria trazer ele pra cá, já confiava nele pelo trabalho que ele desenvolve, etc e tal. Aí as arquitetas disseram pra ela o quê? Elas não me proibiram, me deixaram livres. Porém, a administração da obra só seria, né? Elas só se responsabilizariam por prestadores que elas indicassem. E nós fizemos três orçamentos e dentre eles, esse foi o de menor valor. E que atendia as expectativas. Inclusive, elas me disseram que essa marcenaria estava em projetos no JK, na Casa Corpo. Que é essa daqui, ó, gente. Design? Dizegno. Dizegno, né? Faltam um acento aqui. Dizegno, sociedade, né? Ponto com. Bom, essa marcenaria aqui foi indicada por elas. E a Renata acabou aceitando todas as indicações, sem saber que existe aí no meio dessa história uns acordos feitos, digamos assim, não muito republicanos, feitos entre arquitetos e prestadores de serviços. Inclusive, diga-se de passagem, é importante que você saiba que o Conselho Regional de Arquitetura proíbe esse tipo de coisa. Mas a Renata não sabia de nada. Foi descobrir, posteriormente, né? Que a contratação tinha uma comissão para as arquitetas. Na verdade, eu descobri isso pela própria Márcia. Ela me disse... Então, vamos lá. A Márcia, só pra vocês entenderem, a Márcia é a dona da marcenaria. E a Márcia gravou, inclusive, um áudio falando sobre isso. Falou? Não gravou? Vamos ouvir o áudio? Quando elas vieram orçar, Renata, e aí foi tendo tanto erro, tanta coisa que eu tive que colocar depois, que eu já havia falado, no final vocês não vão receber nada. Porque eu fechei um projeto que estava dando de custo de 227 mil, no final estava dando 250. Bastiam 22 mil para receber de RT. Esquece, né? Não tem como. Como vocês viram, a dona da marcenaria diz aí no áudio que as arquitetas teriam RT para receber. Que RT você sabe? Hoje em dia você sabe. Hoje em dia eu sei. O que é um RT? O pessoal está assistindo. É uma reserva técnica que algumas lojas disponibilizam para os arquitetos. Pois é. Reserva técnica, na verdade, é uma comissão, gente. Eu não estou dizendo aqui o que foi pago. Nem estamos fazendo nenhuma afirmação. Nós estamos dizendo que não aceitaram o marceneiro dela para indicar uma marcenaria de confiança de acordo com o que o contrato delas estabelece. E diz aqui no contrato o seguinte, ó. Seleção de fornecimento de comprovada idoneidade e notória capacidade técnica. Isso significa, quando está no contrato, que elas estão indicando pessoas sérias, né? Capazes de entregar o que foi contratado, etc. Só que não foi o que ocorreu, né? Esta obra começou quando? Em junho de 2023. Nós estamos falando com vocês, enquanto a gente está falando, vocês estão vendo agora imagens do apartamento da Renata. Dá dó. Dá dó porque ela não tem absolutamente nada. Nada. Pouca coisa foi entregue. Digamos, não chega a 7%? Não, 5% e eu tive que levar outros marceneiros lá para fazer orçamentos que eu não pude ainda fechar com nenhum. E eles disseram que aquilo ali jogariam tudo numa caçamba, jogavam no lixo, porque nada serve. De péssima qualidade. Pois é. Também tem o lado aí dos... De quem quer vender, né, gente? Também tem o lado de quem quer vender. De uma forma ou de outra, o projeto é muito bonito, com tudo bem montadinho, o grande problema foi que a Renata, a pedido deles, foi pagando. E o contrato dizia que tinha bastante coisa a ser pago, né? Está aqui o contrato. Eles dizem que o prazo de finalização do projeto técnico é em 20 dias úteis da medição, após a medição. E que a entrega seria em 60 dias, em 30 dias, né? a previsão do prazo de montagem de 30 dias úteis após a entrega. Nada disso, nada disso foi cumprido. Agora, olha só o preço dessa... dessa obra. A obra é só da marcenaria, né? É, a obra que eu digo marcenaria, a parte da marcenaria. Olha só, gente. Entrada, 68.463, mais o restante, 158.820, que foram divididas em seis parcelas iguais de 26.470. Só que isso é que foi feito no cartão de crédito. E quando é feito no cartão de crédito, a administradora adianta o dinheiro. Ou seja, eles puseram o dinheiro no bolso e nada de entregar. Você já tentou de tudo, né? Já tentamos conversar, já contratamos um novo arquiteto depois que fizemos um distrato amigável com essas arquitetas. E as arquitetas desistiram da história porque viram que o negócio não andava, mas foram elas que indicaram a marcenaria. Até me devolveram valor que o novo arquiteto cobrou bem mais. Então, esse valor eu ainda tive que completar para pagar o novo arquiteto. Do contrato que você firmou com elas que na totalidade, além da marcenaria, tem o contrato com as arquitetas. Que daria aqui, tchau, daria um total de 21.500 reais pela administração e pelo trabalho do projeto. Projeto aqui na frente, 10.465 e 11.085 reais da administração da obra. Devolveram 8.800. Em maio desse ano, né? Então, elas geriram minha obra do ano passado, quando eu contratei com elas e eu contratei com elas em março. Né? E agora em maio me devolveram porque não tinha mais clima. Eu estava contando essa história para vocês para dizer o seguinte, no meio do caminho, elas lavaram mão da história. Essa não tinha mais clima, saíram da obra, largaram o abacaxi na mão da Renata. A Renata não consegue receber os móveis, acionou a patrulha do consumidor. Bom, até lá. Vamos tentar resolver isso. Vamos lá. Estamos agora chegando na rua Caiara, aqui em Santo Amaro. E logo ali na frente pica o escritório e a loja, fábrica da marcenaria. Quem é que cuida aí? Márcia Moraes é a responsável e aí depois a gente descobriu que ela se apresentava como funcionária. Esse ano a gente descobriu que o proprietário é o filho dela, Alan Moraes. Então, na verdade, ela não é funcionária. É aqui nesse espaço. aqui? É, nesse espaço. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui. Por favor. Por favor, a Márcia. Obrigada. É Celso Russomano e a Renata, sua cliente, sua consumidora. Tudo bem? Então. Tudo bem? Tudo bom? É Celso, no momento eu não tenho ninguém do jurídico que pode atender você. Não, mas a gente não quer falar com o jurídico, a gente quer conversar com a empresa para resolver o problema. Mas é que no momento não tem ninguém, então por isso que eu não posso nem liberar a entrada. Mas quem atendeu foi a Márcia. A Márcia é a responsável. É, mas no momento ela não pode atender. Entendeu? Então, mas veja, eu só queria te entender. Estou dando a vocês o direito de resposta. Com certeza. É? para dizer o que é que vocês querem fazer em relação aos móveis que não foram entregues. Vocês, inclusive, se apresentaram na Casa Cor, vocês têm um nome, sei lá, mas ela precisa receber os móveis dela e isso não está acontecendo. Então, a minha intenção aqui é dar direito de resposta. Eu vou colocar no ar e a responsabilidade fica sendo de vocês. É, sim, acho que você já tem uma negociação com o pessoal aqui, né? Não tem. Primeiro, a primeira vez que eu estou lhe conhecendo hoje. Segundo, não fale o que você não sabe. Eu não tenho negociação nenhuma. Inclusive, eu fiz um boletim de ocorrência. É bom ressaltar que eu queria até ver o andamento desse inquérito na delegacia do consumidor. E o advogado dela disse que ia entrar em contato com a proposta e nada até agora. O advogado dela você sabe o nome dele? O advogado dela pega o celular dela, por favor. O advogado dela disse que entraria em contato para o delegado de polícia e não entrou em contato até hoje. Pode ser sem as câmeras? Sim, pode até ser. Pode até ser. Pode, pode, claro. Claro, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Pelo menos a gente chega em um acordo. Eu não quero câmeras. Eu quero saber para onde que foi meu dinheiro e o meu sonho de um apartamento todo novo. É só isso. Eu não preciso de câmeras. Tá bom. Vamos lá, então. Eu vou atender. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Nossa vinda aqui é na intenção de a gente resolver o problema que a Renata tem, né? E até porque vocês tiveram, a senhora teve na delegacia de polícia e o seu advogado ficou de entrar em contato e foi falado isso para o delegado e na intenção de não prosseguir com inquérito policial, a gente está aqui tentando da melhor maneira possível resolver o problema. Então, estou aqui e gostaria de ouvi-la. Nós tivemos um problema, né, com a... com o nosso maquinário, que ficou parado há algum tempo e isso atrasou algumas obras. Eu expliquei a situação para a Renata, para o esposo dela, o Leonardo veio aqui com o arquiteto e eu fiquei de entregar uma parte até o final de maio. Mas maio já acabou passando, né? Sim, já acabou. Nós estávamos por aí, atrás do material, entregamos uma parte das bancadas onde não estavam combinados, nós entregamos todas as bancadas. Aí a marmoraria ia apoiar o mármore nos armários dela. Então, como a marmoraria estava pressionando, eles entregaram qualquer bancada de um material ruim que o pessoal disse que podia jogar na caçamba de lixo, que a gente teve que chamar o macineiro, aqueles que eu tirei foto que estavam ruins e botaram para a marmoraria terminar e a marmoraria se livrar. Aí isso, que não corresponde nem a 5% da minha obra, ela alega que entregou 20%. Ok, mas e o resto até maio? Aí ela me inventa no dia da entrega até maio, que foi ameaçada e deixava falar que isso, que aquilo outro que não é do nosso espeitio. Eu invento com câmeras, com tudo filmado. Que nunca foi mostrado. Tá bom, mas veja bem, veja bem, se alguém veio aqui, só pode falar, eu quero ouvir, por favor. A gente, veio uma pessoa aqui do nada, entrou se anunciando Fernando. Quando eu desci, ele se apresentou como Renato. Falei, olha, vocês têm um cliente assim, assim, na Rua Tal, em Moema, agora eu não vou lembrar, e vocês falaram que ia entregar até tal data, né? Quatro ambientes, só que a gente não quer de quatro ambientes, eu preciso que você entregue tudo dessa forma. Falei, mas eu não tenho como entregar. Aí ele falou, vem aqui, aí ele me chamou pra sentar lá fora, as câmeras mostram, falou, é o seu monte, se você não entregar até o dia 25 de maio, todos os ambientes, vai ficar ruim pra mim. E se ficar ruim pra mim, vai ficar ruim pra você também. Você tem dois filhos, né? o Brian e a Brenda. Se você não entregar até tal data pra esses clientes, você não vai participar do aniversário deles. Ele falou, dia 18 de maio? Então, deixa eu lhe falar, assim, com conhecimento técnico, né? Eu lhe aconselho fazer um boletim de correncia e fazer uma representação. Porque não foi em nome da Renata que ele veio. A gente também é interessado. Meu marido foi na delegacia e disse, eu tô interessado em saber quem foi, já que ela disse que usou nosso nome, que eu tô achando isso estranho. Depois que aconteceu tudo isso, eu fiquei desesperada. Eu falei, a gente precisa vender a máquina, a gente precisa entregar isso aqui. Ele falou, isso tá errado. A gente não pode sofrer esse tipo de... Ele correu, ele veio pra cá correndo e ligou pro esposo dela. do coronelar. E aí, ele... Ele quem? O Alan. Filho dela. Ah, tá. Sim. Eu só soube esse ano que ele era proprietário. Tá. E aí, o que que aconteceu? Ela dizia que ela era uma funcionária daqui. Mas eu sou funcionária, eu sou registrada aqui. Mas ela omitiu que ele era filho. Quando a pessoa omite que é filho, é estranho. Porque o filho, a gente não esconde. A gente tem prazer em dizer... É que, tá... Vamos ouvi-la, porque eu sei, ela tá revoltada, porque ela tá... Imagina, ela mudou e ela tá com tudo empilhado. o Dr. Leonardo. Pelo contrário, os áudios dela é sarcásticos. Inclusive, o filho dela, quando ligou, tem gravado. Fala com ele num tom bem... Deixa ela falar agora. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu jamais faria isso. Eu jamais faria. Deve ser algum... Algum... Algum cliente, alguém que eu defendi está tomando as minhas dores. Mas eu jamais mandei isso. Eu tenho gravado isso. Ele não falou isso porque ele não é advogado pra defender ninguém. Ele não defende. Você tem gravado isso, você tem que juntar no boletim de ocorrência, instaurar inquérito policial e a gente... Não foi juntado nenhuma gravação, nenhum áudio no boletim de ocorrência dela. Ela só falou que um tal de Fernando foi lá usando o nosso nome. estranho essa história. Vamos tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Eu entendo... A Renata está com dois filhos dentro de uma casa, com a Arara, sem um móvel, sem nada, tudo amontoado. Não tinha necessidade de nada disso. Mas como ela ia mudar? Ela tinha que mudar. Porque você não entregou meus móveis? Por que será? Não era uma relação. Por que será? Não, mas peraí, peraí. Só um minutinho. Deixa eu falar. Porque você é um golpista, a Renata. Deixa eu falar. Sou golpista, vai ter esse cliente. que estão aqui que estão comprando material e nos ajudando. E eu estou entregando. Eu não tenho a obrigação de lhe ajudar. Eu sou o que para lhe ajudar? Você se oferece. Para comprar uma chapa de MDF e não a lista de 47 mil. Não com a lista? Você acha que eu ia botar 47 mil na sua mão? Meu carro está nessa obra. Eu não tenho mais carro. Eu ando de Uber, em São Paulo, enquanto ela anda de carro. A gente tem como resolver o problema e ir entregando aos poucos essas coisas? Foi isso que eu falei lá. A gente entregando por partes. Igual a gente falou, entra um valor, a gente vai, entrega dois, tem também um centro do valor. Essas bancadas não estavam combinadas para a gente fazer. Como o advogado não entrou em contato... Ele entrou em contato e a pessoa tratou ele super mal. Ele entrou em contato. e a pessoa falou que não queria. O que é isso? Bom... Você quer dizer que o doutor é mentiroso? Não, mas eu não sei com quem ele perguntar. Bom, mas vamos fazer o seguinte? Você me autoriza a intermediar isso? Claro, Celso. Ele pode falar comigo, o advogado? Sério, claro. da Renata. Sabe aquele que a gente foi na delegacia? O senhor ligou e falou com ela? Ela me ligou e foi falando que era a advogada do doutor... Esqueci o nome dele. Leonardo. Doutor Celso? Oi, é o Celso Cusomano. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Tudo bem, né, Celso? Tudo bem, graças a Deus. Então, veja, eu estou aqui na tentativa de uma conciliação, tá? Já disse, inclusive, que já com a autorização do doutor Leonardo e da doutora Renata, que também é advogada, de que se vocês conseguirem, entregando aos poucos, a gente... Essa foi a proposta que eu fiz, inclusive, eu fiz lá na delegacia. O delegado falou pra mim, eu não posso falar nada pra você, porque o Romão não cabe a mim, mas conversa com o que eles estão aqui. Eu propus entregar em 30 dias toda a parte que falta da parte molhada que já foi feita mais da metade. Tá. Certo? E depois, a gente iria fazer o outro por mês. Tá. Doutor Célio, vamos fazer o seguinte? Eu deixei meu telefone aqui, tá? Com a Marcia. Eu vou... Eu vou... Vamos manter contato nós dois. Eu me proponho a intermediar isso pra gente resolver da melhor maneira possível. Muito obrigado. Eu só não vou até aí porque eu não... Não, fique tranquilo, fique tranquilo. vamos tocar, vamos ver se a gente resolve. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no entendimento, tá? Vamos lá? Tchau, obrigada. Obrigado. Bom, gente, a gente conversou longamente com a Marcia, que é a filha do... É a mãe, na verdade, do proprietário, né? Conversamos também com o advogado deles, que é o Célio, por telefone. E eu me propus a intermediar com a autorização da Renata e do marido dela, a intermediar essa situação e eles entregando, eles irem entregando aos poucos, sem que você tenha que dar mais nenhum valor, como eles estavam pedindo no momento, 47 mil reais, você não vai dar, eles vão entregando, né? E eu vou na segunda-feira conversar com eles e vou te passando e te mantendo informado do que está acontecendo e a gente vai caminhando para ver se resolve o problema. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos fazer da melhor maneira possível para ver se a gente encontra um acordo e a gente pode voltar aqui e dizer que foi bom para ambas as partes. O importante é dizer para você que está nos assistindo, às vezes por problemas financeiros ou por qualquer outro problema, às vezes, né, por golpe, você não deve pagar antecipado, né? Apesar de ela ter feito parcelado, foi no cartão e no cartão de crédito, o fornecedor recebe à vista com, evidentemente, um pequeno desconto, mas recebe à vista e você fica com o problema na mão. Então, 30%, no máximo 40% antes de começar a entrega, no dia da entrega você quita esse pagamento à vista, né? Porque o que ela fez foi antecipar o pagamento e agora está com dificuldade de receber. Tá bom? A gente volta. Tá bom? Tá bom. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. A Patrulha do Consumidor.